Estamos de volta. Se anime, já está aí de barriga cheia, que você já fez um lanchinho. Agora vamos aqui voltar para a nossa aula. Agora com a aula de Matemática e Ciências, aula 24. Nessa aula, crianças, a gente vai utilizar a atividade que está aí no percurso pedagógico. A atividade de hoje, desse momento, tá? Pede aí para o seu responsável te dar a atividade que está falando dos sentidos. E deixa ela perto de você, porque a gente vai utilizar nesse momento da aula. Vamos lá, já vou mostrar a apresentação. Já vai começar a nossa aula. Na aula de hoje, Matemática e Ciências da Natureza, a gente vai aprender os cinco sentidos do corpo humano. Com essa aula, você vai aprender a identificar quais são os sentidos que os humanos têm, qual é a função de cada sentido. E vai aprender também a identificar qual órgão do nosso corpo, qual parte do nosso corpo, cada sentido está relacionado. Tá bom? Vem comigo que a gente vai começar. Você sabe quais são os sentidos do corpo humano? Os sentidos do corpo humano, eles são cinco, tá? Eu vou dizer daqui a pouco quais são eles. E eles seguem para a gente sentir as coisas. Para estimular as sensações que a gente tem. É uma das maneiras em que o nosso corpo se utiliza para se comunicar com o nosso exterior, com o mundo à nossa volta. Para isso que a gente utiliza os sentidos. E a gente utiliza esses sentidos no dia a dia, o tempo todo. Você vai ver. Antes de explorar esses sentidos, eu vou mostrar um pouquinho do vídeo, os cinco sentidos. Esse vídeo, está no link dele aí no seu percurso pedagógico. Você pode acompanhar assistindo ele aí também na sua casa. Os cinco sentidos. Você sabe o que são os sentidos? Os sentidos são receptores, ou seja, o que usamos para sentir o mundo. Nós temos cinco sentidos. Paladar, audição, tato, olfato e visão. Esse vídeo, ele é muito interessante. E você pode continuar assistindo ele aí na sua casa. Em outro momento, tá? Mas, aí ele já mostrou quais são os sentidos que nós temos. E para que eles servem? Eles servem para a gente receber os estímulos. Ao nosso redor, os estímulos que o mundo manda para a gente. Que as pessoas, que as coisas estão mostrando para a gente. Então, por isso que a gente utiliza cinco sentidos. Olha só, quais são eles? O primeiro é o paladar. Ó, paladar. Tá relacionado ao órgão da boca, ó a língua. É por meio da língua que a gente... Sente ali as coisas, o gosto das coisas. Depois a gente vai ter o sentido relacionado aos olhos, que é a visão. O tato relacionado à mão, ao toque. Ó, o sentido da audição relacionada ao ouvido. E, por último, o sentido do olfato, que está relacionado ao nariz. Vamos ver para que serve cada um. O paladar nos permite sentir os sabores das coisas. Como eu falei, o órgão que está servindo como receptor para sentir os sabores é a língua. Por meio dela, a gente sente os sabores como doce, salgado, azedo, amargo. Você sabia que cada pontinho da língua recebe um gosto? Percebe o sabor de uma determinada coisa? Por exemplo, na ponta da língua você sente um sabor. Por exemplo, você sente o doce. Do lado direito, você sente o salgado. Do lado esquerdo, você sente o amado. São exemplos de pontos estratégicos da nossa língua. Agora, o outro sentido. A visão. Ó. A pró tem ainda um auxiliado à visão, né? Além dos... Tenho aqui os meus olhos e tenho meus óculos, que me ajudam a enxergar ainda melhor. A visão nos permite ver as coisas, vendo as cores, as formas, as pessoas, os lugares. O tato que está ali sendo comunicado por meio da mão, ela nos permite sentir a textura das coisas. Sentir o toque, né? Pegar nas coisas, sentir se é liso, se é áspero, né? Olha o algodão doce. O algodão doce, alguém já comeu aí o algodão doce? Sabe que é macio, né? Bem macio. Olha uma esponja de aço aí na corinha. Pode ter aí uma esponja de aço. Ela é mais áspera, né? Quando você passa a mão, você sente que ela é grossa, áspera. A audição nos permite ouvir os sons. E a gente recebe os sons por meio do órgão do ouvido. Ela permite que a gente ouça músicas, converse com pessoas, né? Escute aí o que a pessoa está falando com você. Tem pessoas que têm uma falha na audição, né? Tem algum problema na audição. E aí, elas têm dificuldade de ouvir. E aí, algumas precisam utilizar um aparelho. Ou tem pessoas que não escutam por alguma necessidade especial. E aí, precisa de outra maneira para se comunicar. Que não é ouvindo. Como aqui no vídeo, vocês podem acompanhar a nossa interpície de línguas. Que está se comunicando com as pessoas que não conseguem ouvir. Temos aqui o alfato. O alfato nos permite sentir o cheiro. É por meio do nariz que a gente consegue sentir o cheiro. Como cheiro de perfumes, né? Cheiro de flores. E odores. Aquele fedor, né? De lixo, de meia suja. São chamados odores. Agora, a gente vai fazer um experimento na atividade. Para isso, eu já vou dizer aí qual é o material que você vai precisar. Você vai precisar de um vaso. Uma bacia ou uma tigela. Onde você possa colocar água em temperatura ambiente. Né? Uma temperatura normal. Você vai lá na torneira. Coloca um pouquinho de água nesse vaso. E no outro, você pega água e adiciona gelo. Que agora a gente vai fazer esse experimento. Qual água está mais fria? A água que está em temperatura ambiente. Que você pegou da torneira e deixou ali no vaso. Ou a água que você colocou gelo. Coloca a mão dentro e sente. Diz para mim o que é que você está sentindo. Quem é que está mais fria? É a água com gelo, né? Então, marca um X aqui. Agora, com uma lixa como essa aqui, ó. Uma lixa de unha. Passa a mão aí. Vai sentindo, tocando. Olha. Qual é o mais áspero? Essa lixa? Ou a folha de caderno? Passa a mão aí na folha do seu caderno. Ó. Olha como ela é linda. Vai passando aí. E diz para mim. A folha do caderno e a lixa de unha. Você sentiu áspero, grosso? Em qual desses objetos? Na lixa, né? Agora, madeira e um bichinho de pelúcia. Vai passando a mão aí. Olha. Eu trouxe aqui um exemplo do algodão. Que também... Alguns ursos de pelúcia. Tem essa... É revestido com algodão, né? Vá passando a mão aí. Para você sentir. Se você não tiver urso de pelúcia. Se tiver um algodão. Pega o algodão também. Vá passando a mão. Sentindo. E vá percebendo. Que textura é essa? Pega o lápis. Que é feito de madeira. Pega o lápis aí. Que é feito de madeira. E vá passando. Passando a mão. Vá sentindo. O que é mais macio? É a pelúcia, né? O bichinho de pelúcia. O algodão. Que é mais macio. Agora, crianças. Eu vou mostrar para vocês. Um joguinho. Muito legal. O joguinho. Que está aqui, ó. Dos cinco sentidos. O joguinho da escola games. Deixa eu mostrar aqui. O joguinho dos cinco sentidos. Vamos jogar? Cinco sentidos. É o sentido que permite ver objetos, cores, pessoas e tudo o que nos rodeia. Os olhos são os órgãos responsáveis pela visão, captando e enviando imagens para o cérebro que irá interpretá-las. O olfato é o sentido que permite perceber os odores. O principal órgão do sistema olfativo é o nariz. Na parte superior das cavidades nasais, existem células sensoriais que captam os odores e os enviam ao cérebro para serem interpretados. Tato é o sentido que permite perceber as sensações de frio, calor, texturas de objetos, entre outras. A pele é o órgão responsável pelo tato. Logo abaixo da pele, existem os neurônios sensoriais, que captam as sensações e as enviam ao cérebro. Paladar. É o sentido que permite perceber os gostos. Doce, salgado, amargo, azedo ou ácido. A língua é o órgão responsável pelo paladar. Na língua, existem as papilas gustativas, que captam as informações dos sabores e as enviam ao cérebro. Audição. É o sentido que permite captar os sons. O ouvido é o órgão responsável pela audição. O aparelho auditivo capta as ondas sonoras e as transforma em impulsos nervosos, que são enviados ao cérebro. O monge está meditando e precisa da sua ajuda para manter-se concentrado. Observe a figura. Qual o sentido em interagem com o sabor da bolacha? O que? Que sentido o monge está sentindo aí para comer a bolacha? Ele vai precisar da audição, do paladar, do tato, do olfato ou da visão. Paladar. Paladar, muito bem. Qual o sentido interage com o sabor refrescante do refrigerante? Para sentir o gosto do refrigerante, eu vou precisar aí da audição, da visão, do olfato, do tato ou do paladar? Paladar. Qual sentido interage com o cheiro forte do alho? Para sentir aquele cheiro forte do alho, o que eu vou precisar agora? Visão, audição, olfato, paladar ou tato? Olfato, né? Olfato. Qual sentido interage com o perfume da flor? O olfato, não é isso? Olfato. Olfato. Agora, crianças, você pode continuar esse joguinho aí da sua casa com seus coleguinhas, com algum familiar. Tá? Tenho certeza que vocês vão se divertir bastante. Agora, eu vou parar aqui a apresentação da nossa aula, para a gente relembrar o que foi que a gente aprendeu na aula de hoje. A gente aprendeu, hoje, a identificar os cinco sentidos, que são paladar, visão, olfato, audição e o tato. Cinco. Cada um está relacionado a um órgão, né? Como a língua, o nariz, os olhos, o ouvido e a pele, as mãos, que a gente usa para sentir as coisas. Não é isso? Também aprendemos fazendo um experimento e vindo um joguinho muito legal que você pode continuar aí da sua casa. Eu espero que você tenha gostado muito. Aproveita e continua jogando aí depois com seus familiares para continuar aprendendo, tá? A gente se vê agora na nossa próxima aula. Um beijo grande. Tchau!